Galera, é o seguinte, recebi várias mensagens lá no Discord de desafios, é isso mesmo, e um deles foi estar testando aí o bug de 251.980 rebits, é isso mesmo galera, e pra quem pensou que eu não ia trazer vídeo de Muscle Legends, mas se enganou, sim galera, a gente tá vindo aqui com mais vídeo de Muscle Legends, e pra mim trazer mais vídeo aí de Muscle Legends, vocês precisam fazer o que? Deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, e pra vocês ganharem pet bugado galera, é só deixar seu link do Roblox. Se você deixar seu link do Roblox, você vai estar participando aí de vários pets bugado, falando em pets bugado, a gente tem aqui a nossa conta Patriz Drummond com vários pets bugado, eu já vou estar mandando o trade pra gente estar pegando os pets bugado, porque a gente precisa bater a nossa meta de 251.980, né, e sem pets bugado a gente não consegue, tá? Então vamos aqui rapidão pegar os pets galera, beleza, vou mandar aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 pets, e uma aura aí que é braba demais, beleza? Vamos lá ó, vou deixar esse vídeo pronto galera, acordei cedo pra gravar esse vídeo tá? Se você ver que minha voz tá um pouquinho rouca, é normal, a gente vai fazer esse vídeo top assim mesmo, beleza? E vai dar certo ó, porque olha isso galera, olha esses pets aqui do Coelho Eletro, e olha esses pets aqui do Ouriço Flamejante, como eles tão bugados hein? Buguei aí a noite toda e um pouquinho do dia, tá? Então a gente tá com um pet muito forte, e lembrando galera, aí eu tenho outros pets bugando aqui na conta Patriz Drummond, é isso mesmo, eu tô até colocando o emulador ali pra tá clicando, pra gente não parar, então vamos equipar os pets, olha a aura quanto é que tá, olha a aura galera, olha a aura, e é o seguinte galera, esse vídeo de muskled vai sair hoje, e se vocês querem outro amanhã com sorteio também, porque nesse vídeo vai ter um sorteio aí valendo o pet bugado, beleza? E se vocês querem mais sorteio pra amanhã, deixa o likezão que a gente traz amanhã mais um vídeo de muskled, então tá aqui uma aura de 6.37 milhões, pet do Coelho Eletro né, vamos equipar dois, com mais um Ouriço Flamejante, mais um Coelho Eletro e mais um Ouriço Flamejante Quanto que a gente tá ganhando aqui de força com esses pets e com essa aura? A gente vai saber, peraí, primeiro a gente tem que comer o chocolate pra gente não bugar né galera, porque se a gente não comer o chocolate, a gente vai acabar bugando no concreto, a gente vai acabar afundando, então a gente faz isso aqui pra não bugar, beleza? Peso tamanho 2, rapidão, e agora sim a gente consegue farmar tranquilo, sem atravessar, olha esse peso, olha essa aura bugada na mão, imagina aí galera, a força que eu devo tá recebendo aí desse peso aí com essa aura bugada, olha isso ó, 99.6 milhões a gente ganhou em apenas um clique, você quer ganhar? E aqui eu tô no VIP tá galera, se você quer entrar no meu VIP aqui, já sabe, likezão aí e seu nick do Roblox, beleza? Nos comentários aí, comenta aí se vocês querem ganhar pet bugado, sempre deixando seu nick do Roblox, beleza, aqui a gente tá ganhando 99.7 ou 99.6, a gente pode, ih, tô muito lento, peraí, deixa eu pegar um pouco de agilidade, porque agora a gente ganha milhões de agilidade galera, milhões de agilidade, ó, 25 milhões de agilidade, 23 milhões de agilidade, 23 milhões de durabilidade e quanto de força né, 99 né, vamos ver aqui, é isso mesmo, 99.6, não vou entrar contendo porque não tem ninguém aqui, não tem ninguém pra gente brincar, vamos lá rapidinho ó, velocidade máxima, vou diminuir porque senão a gente vai cair né, então velocidade máxima de milhões, pronto, 250 aqui equipado, é só a gente entrar aqui e a gente vai ganhar o dobro né, praticamente o dobro né, o que a gente vai ganhar aqui galera ó, fica olhando, vai dar mais de 100 hein, vai dar mais de 100, 103 milhões mais 99, a gente tá ganhando mais de 200 milhões por clique, é isso mesmo ó, 99 mais 103 dá dando 202 e alguma coisinha tá, é isso mesmo, e rapidamente a gente já consegue fazer aqui um rebite galera, é isso mesmo, e a gente pode tá clicando e continuando fazendo rebite né, então a gente precisa de mais 5 rebites pra gente conseguir aí, é, pegar nossa meta tá, eu vou pular aqui, eita, ó, lembrando não posso tocar no portal tá galera, tamanho 2 rapidão, então por isso que eu tô pegando aquele peso tá ó, porque se eu pegar outro peso ó, como é, eita, deixa eu vir aqui devagarzinho, peraí ó, como o portal tá aceso aqui galera, tá clarão assim ó, quando ele tá cinza pode ficar tranquilo, mas quando ele tá clarão, se você tocar aqui, você vai ser teleportado pra outro jogo, os pets bugados vai embora tá, você acaba perdendo, então vou passar longe, vamos vir aqui rapidão, beleza, a gente vem de novo aqui, o rei do músculo, pega aqui de novo, e a gente rapidão, a gente chega pra mais um rebite tá, é isso mesmo, pra mim fazer rebite galera, ou eu uso o nosso emulador, eu uso o script pra tá fazendo rebite mais rápido tá, o script galera, não dá pet bugado tá, não dá pet bugado, ele ajuda você a fazer rebite, numa, é, numa ilha pequena, e você consegue aí tá fazendo mais rápido, beleza, é só isso, eu fiz um vídeo aí, quem não viu ainda, vai lá nos meus vídeos, você vai ver vários vídeos top, tem vídeos também aí, de, eita, nós já tá com 1.52 bilhões, tem vídeo aí de Blocks Fruits, que a gente tá trazendo vários códigos pra ajudar a galerinha, beleza, se você tá querendo jogar, ou já tá jogando, vai lá, e você vai tá vendo vários vídeos, vários vídeos de código aí, beleza, que ajuda bastante, tanto o vídeo de código do Blocks Fruits, também do Musky Legends, beleza, é isso mesmo, canal completo, se você não se inscreveu ainda, vem fazer parte aí da nossa família do Musky Legends, que vocês não vão se arrepender, beleza, bora lá, então 714, tá faltando 4 rebite, a gente pode fazer rebite aqui mesmo, tá galera, é isso mesmo, ó, antes a gente malhava deitado, né, agora a gente não pode malhar, tá, o braço é muito grande, muito forte, e a gente pode, ó lá, tá cinza agora, ó, a gente pode tocar lá agora, tá vendo, ó, vou até mostrar pra vocês aqui, deixa eu só pular, e eu acho que vai bugar, vamos ver, não bugou, beleza, vou mostrar pra vocês que agora tá cinza, mas mesmo assim eu não vou arriscar de tá encostando lá, ó, vamos vir rapidão, beleza, ó, tá cinza, tá vendo, ó, ó, aqui você pode tá tocando, porque aqui não vai tá liberado pra você tá teleportando pra outro jogo, mas mesmo assim eu não vou tá encostando, aqui galera, como a gente tá faltando bem pouquinho pra gente já pegar nossa meta de rebite, a gente pode tá, ih, rapaz, mas tem que pegar o peso, pera aí galera, tô meio bugado aqui, eu tô igual Musky Legends, tô bugado, tô parecendo um pet bugado, então a gente tem que pegar esse peso, porque senão a gente vai cair lá deitado, tá, a gente vai ficar deitado e vai ser teleportado, então, a gente já consegue fazer mais outro rebite, vai ficar faltando quanto? Dois, três, né, três rebite, rapidão, tá, é muito rápido, isso é porque a gente tá conversando bastante também, tá, mas se a gente fosse focar só pra fazer rebite, a gente fazia rapidinho, então a gente vai fazer o rebite aqui mesmo, a gente tem aí 158.7 trilhões, galera, qual é o top global que eu tô, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá, top global, eu acho que eu tô no sétimo ainda, mas pra eu pegar o top 6, eu acho que eu preciso pegar mais de 255k de rebite, né, deve ser isso, então bora lá rapidão, vamos pegar aqui já um bilhão de força, muito rápido, galera, ó, quem já tá no meu servidor VIP, ele tá liberado, pode tá entrando aqui pra tá recebendo o pet bugado, tá, tem pet bugado lá na minha conta, Patrício Dumont, e esses aqui que eu tô usando, então, se você aí tá no meu VIP, quer ganhar o pet bugado, vem receber logo, beleza? Porque tem vezes que eu tô farmando no Box Roots e fico sem farmar no Muscle Legend, então, como eu tô agora liberado aí com o pet bugado, vem correndo pra receber, beleza? Mais um rebite rapidinho, ó, então é só a gente clicar aqui, 251.978, falta apenas 2 rebites pra gente bater a nossa mega meta e testar aí esse bug, a gente vai testar na área de 30 rebites e também na área do Rei do Músculo, tá, esses vão ser os dois testes aí pra saber se realmente a gente consegue bugar aí com 251. 1980, lembrando, quer passar um desafio pra mim, galera? Só comentar aí, me chama no PV do Discord e manda mensagem lá, tá? E muita gente tá mandando, você também pode ser um deles. Vamos lá então, vamos fazer mais um rebite, e se vocês prestar atenção, galera, ó, meu bacon, né, o meu bacon Boruto aí, tá metendo a testa aí no símbolo do Roblox, tá vendo aí, ó? Só as cabeçadas, ó, tome, tome. Muito engraçado, velho, vamos aqui rapidão. Pronto, só falta mais um rebite, galera, mais um rebite, a gente consegue já bater a nossa meta, tá? E a gente vai fazer o que pra ficar mais rápido? A gente vai pular, tá? Pra gente completar esse rebite mais rapidão, a gente vai clicar no 2, a gente vai clicar em 250 e a gente vai vir aqui no Rei do Músculo rapidinho, ó, vamos vir rapidão pra gente fazer bem mais rápido, né? Então a gente vem aqui, beleza. Então aqui a gente vai ganhar o dobro, né? Ó, lá por exemplo, a gente gastar 2 minutos, aqui a gente gasta 1, tá? É mais ou menos isso. E a gente ganha aqui mais de 200 milhões, a gente ganha 100 lá, então é mais ou menos nessa faixa aí, tá? 710 milhões, 813, 912, olha como é muito rápido, velho. Pra mim pegar trilhões aqui de força, galera, é assim, ó, tipo no estralado de dedo, entendeu? A gente pode deixar farmando a noite toda, quando a corda tá com trilhões de força. Pronto, a gente já consegue fazer o rebite? Já consegue, pronto, muito fácil, muito rápido e a gente não pode, é, a gente pode, pode passar, né? Pode pegar força já, então vamos fazer o rebite, 251.980 e lá minha conta Patrícia Dumont tem 18.980, então a gente já tá grande, né? A gente já vai pra Diniz Grandão aqui, ó, como vocês podem ver, então a gente pode pular tranquilo, a gente coloca, eita, música, peraí, já tava ligando a música aqui, tamanho 2, 250, beleza. A gente fecha aqui, fecha aqui, a gente pode vir pra cá e a gente pode pegar durabilidade, né? A gente precisa de durabilidade, velocidade, vai, durabilidade, ó, a gente já pode bater na pedra tranquilo, qualquer pedra aqui do jogo, tá? Então a gente só desequipar aqui rapidão, ó, desequipar os pets, beleza, e vamos vir aqui na área de 30 rebite pra gente fazer esse teste magnífico, né? Vamos lá se realmente a gente consegue tá bugando, né? Já pensou, galera, um bug desse aqui, velho, ia ser tipo surreal, a gente vai testar com o... deixa eu ver qual é o pet que eu tenho pra testar, hein? Acho que eu só tenho na outra conta, hein, galera, sei não, vamos dar uma olhada aqui, nível 1, aqui não tem nenhum, nossa, e agora? Como é que eu vou testar? Peraí, tem que pegar na outra conta, né? Então vamos pegar na outra conta, rapidinho, mandar trade aqui, a conta Patrícia Drummond, Rapidex, então já aceitei rapidão, ó, então vamos pegar aqui, Porque tem uns pets que tá bugando aqui também, tá, galera? Não posso pegar errado, ó, vamos mandar isso aqui, porque esse aqui eu tenho certeza que eu não coloco, tá? Ele tá sem evoluir, como vocês podem ver, então eu vou mandar aqui, deixa eu ver aqui se tem mais algum, deixa eu ver se tem mais algum que não tá evoluído, né? Então tá aqui, tá bom, esses quatro aqui, tá? Esse pet aqui, galera, ele é o mesmo tipo do ouriço, só que um dá durabilidade e força e um dá agilidade e força, entendeu? Então eu bugo mais do que dá durabilidade, tá? Porque eu gosto mais de durabilidade não só pra mim, mas pra vocês também. Porque imagina aí eu dar um pet de ouriço, que é o verde, o eletro, né? E vocês, tipo, não conseguir aí se defender com a durabilidade, tipo, vocês vão ser veloz e ter força, mas vocês não vão ter durabilidade suficiente pra aguentar o soco da galerinha, entendeu? Aí, eu dando o pet de durabilidade e de força, você vai fazer rebrit, aí vai conseguir pegar agilidade com os rebrits rápido, tá? E você tendo durabilidade, você vai conseguir se defender do seu inimigo, beleza? Então, a gente volta aqui de novo, para aí que a gente já pode... Então, é só a gente equipar o soco, né? Então, a gente começa a bater e não bugou, galera, foi muito rápido. Então, meio difícil, galera, a gente bugar lá no rei do músculo, por conta que aqui não buga. Quando buga aqui, galera, vamos dizer, ó, você viu que eu dei dois socos? Praticamente, ele pegou o level rápido, tipo, máximo, né? Então, vamos fazer o teste assim mesmo, tá? Vamos lá. Tem um amigo meu que tá mandando aí também mensagem pra mim, é fazer um teste, né, de bug, acho que é com 255 mil e alguma coisa. Eu vou tá olhando depois com o pet Dark Star, parece que é isso. Aí, eu vou pedir explicação direito pra ele. Se ele estiver assistindo esse vídeo aí, tomara que ele veja e ele mande explicado pra mim. Então, tá aqui a conta Patriz Drummond, tá aí bugando outros pets, galera, é isso mesmo, outros pets. Então, a gente vai aqui, pra não atrapalhar a conta Patriz Drummond, a gente vai vir aqui, vamos equipar outro coelho. E pronto, só bater aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, não bugou também, galera. Mais um desafio aí, cumprido, tá? A gente não bugou, é um desafio, só que a gente não concluiu, mas a gente cumpriu, entendeu? A gente não concluiu assim que era pra bugar, mas a gente chegou até o final, fez o teste e não deu certo, entendeu? Então, é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, a gente vai fazer um sorteio. Se você quer ganhar esse pet bugado, já sabe, likezão e o nick do Roblox. Ativa o sininho pra receber a notificação, pra receber se você for ganhado ou não, tá? Então, é isso, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem evolução do Muscle Legends da manhã, tá? Com esse tanto de rebrit aqui, deixa o like, comenta, traz evolução, sempre com seu nick do Roblox na frente, pra você ter mais chance aí, tá? Então, é isso. E o vídeo é esse, bora pro mega sorteio. E o vídeo é esse, bora pro mega sorteio. E o vídeo é esse, bora pro mega sorteio.